E aí, pessoal? Aqui é o meu Tomber, bem-vindo de volta à Overland, galera. Finalmente, depois de um hiato trazendo de volta para vocês esse joguinho, bom, a gente tem opções, né? Eu preciso de gasolina, porque... Mais perto da estrada tem alto risco isso aqui, tem um pouco de perigo. Bom, esse aqui eu acho que é o melhor para a gente pegar combustível, que é mais barato. Na verdade, eu posso vir direto para cá, é oito? É, vamos direto para cá, a gente pega combustível que der. Eu espero que não tenha muitos inimigos lá, senão eu me lasco, né? Vamos ver se nesse episódio a gente consegue, pelo menos, chegar na próxima área. Nossa, que divertido, só inimigo bom. Tem uma pessoa... Por que dá para a gente morder essa pessoa? Você consegue bater em alguém, esses bichinhos morrem rápido. O problema é que... Espera aí, dá para a gente consertar isso aqui? Não. Não, porque eu não tenho kit de reparo, mas se eu achar um kit de reparo dentro desses carros, eu acho que vale a pena, hein? Porque é isso que vai caber muita gente. Ok, você vem para cá. E espaço... Espaço não, espera. Você... Na verdade, você pode vir aqui e já procurar esse negócio, explorar esse carro. Explorar não. Ver se tem alguma coisa dentro do carro. Pesquisar no carro. Gasolina. Ok, eu vou pegar essa gasolina e colocar aqui, mas só depois que eu fizer... Ah, você está com gasolina aqui. Merda. Opa. É, por isso que eu deixei aqui, ó. O que é isso aqui? Derramar gasolina nele? Não. Você mata esse cara. Passa para cá. É, você, cachorro. Se você vier para cá, esse cara te mata. Você pode vir aqui e matar ele. Será que esse carro ainda funciona? Ela está funcionando. Só que precisa de reparar. Vamos arrancar a gasolina dela. Porque acho que não dá, não. O senhor vem para cá. Mata esse carinha. Nossa, velho. Tem quatro bichos chegando. Ok, e agora esse cara aqui vai chegar mais perto. Esse aqui vai mover também. Bora ver se... Ó, mais gasolina. Mas está carregando duas. Ai, ai, ai. Tá, isso não vai dar muito bem, não. Não vai ser uma coisa muito boa. É... Encher a gasolina. Eu posso te arrancar mais gasolina daqui. Deixa... Eu estou achando o seguinte. Ah, tem como a gente vazar só a pé? Legal. Tá, você... Você encheu aqui já? Não, você... Ah, eu esqueço dessa porcaria de trocar o... Trocar o que ele está carregando. Ok. Puxei para cá. Você... Você provavelmente vai pegar esse... Esse... Coisa de gasolina dessa pessoa aqui, né? Eventualmente. Vem para cá. Você não consegue... Ah, droga. Espero que o fogo não pegue ele. E John... Esse coisa tem muito gasolina. A gente vai ter que pegar praticamente toda a gasolina dali. Ok. Vamos torcer. Ah, você entrou então. É seu... Engraçadinho. Ah, legal. Matou. Gostei. Pelo menos está bloqueando aqui muita passagem. Você vai arrancar a gasolina. Arrancar é ótimo, né? E de novo... Claro, por que não? Espero que esse carro não exploda. Você... Vai... Passar para cá. E você... Vai encher o carro com gasolina. E vai pegar esse... Esse negócio aqui. Próximo turno você entra. Você já pode vir aqui abastecer. E você vai para lá. Eu acho que o fogo não pega na estrada. Eu acho. Eu espero que... Esse carro não... É, tem mais bicho aqui, hein? Espero que não seja do grande. Porque senão a gente não vai conseguir vazar. Você... Você vai ter que chegar para cá. Nossa, é como se eu tirar mais um pouco de gasolina. É... Vai... Não. Ok. Arranca. Beleza. Mais um pouco. Você mata esse bicho. E você... Entra no carro para dar partida e vazar. Tem mais nada para a gente procurar. Ok. Cara, essas coisas pegando fogo aí e tudo. Já vamos ligar o carro. E... Eu vou, na verdade, chegar para cá. Ah, você pode até já entrar aqui. Mas fica aqui, por enquanto. Esse cara vai bater no carro. É, esse carro está... Está explodindo, hein? Rapidinho. Você enche a gasolina. Ótimo. Entra no carro. Você, cachorro, pepe. Que susto. Não, calma. Você vem para cá. Você vem para cá. Eu quero... Sai. Eu quero o cachorro. É. Ah, botão direito. Troca de personagem. Ok. Cachorro entra aqui. Vamos sair correndo. Deixar esse cara aqui para a morte dele, infelizmente. Você que está dirigindo. Ah, eu posso atropelar esse bicho aqui sem problemas. Tá. Vou passar por aqui porque eu não quero arriscar nada de sério com o carro, não. Beleza. Pegamos um bocado de gasolina. Saímos de lá com o mais que a gente tinha. Eu posso arriscar... Tem um carro aqui, hein? É oito. E aqui... Eu acho que eu vou para cá. Então eu vou evitar pegar esses itens. E depois eu vou pegar aqui. Só que o problema é... Arrisco um carro melhor. De qualquer forma, o carro vai me dar um pouco de gasolina, né? Então vamos lá no carro. Porque provavelmente ele vai ter um pouco de gasolina, né? Talvez eu não tenha. Talvez eu tenha que tirar a gasolina do meu carro atual e colocar... Uau! Que bicho é esse aquele ali, hein? Nossa, e esse carro ali... Tá. Cachorro. Mano, esses bichos aqui vão me bater, certeza. O que é isso aqui? Eu acho que parece tipo uma mina, mas eu não sei como que funciona. Ah, tem mais um carro aqui, hein? Ok, tá. Ixi, você estava segurando alguma coisa, não? Ok, vamos matar os carros, os bichos principais primeiro. Agora eu estou com medo de ficar aqui do lado. E aí esse trem aqui tipo explodir, porque parece uma mina. Você vem para cá. E mata esse. Nossa, três bichos. E você vem procurar... É, eu não sei como isso funciona, então é melhor eu não ficar por perto. Ah, na verdade você pode vir aqui e dar uma olhada nesse carro. Ah, pode arrancar a gasolina daqui. Ó, tem uma... Mas isso é toda a caminhonete que eu já... Iguais as que eu tenho. Vamos pegar o negócio aqui. O que é isso? Não tenho a mínima ideia do que seja. Se eu guardar aqui no carro... Ah, fica segurando aí por enquanto. Você pode guardar isso aqui lá. Será que é um galão extra de gasolina? Talvez, hein? Ok, não tem mais nada para eu fazer. Bora passar o turno. Tá, esses bichos aqui não se mexem mesmo. Você... Tá, então... O certo é não terminar o turno do lado de um negócio desse. Você vai colocar isso aqui. É, realmente, eu acho que... Cabe mais gasolina não. Aí você vai começar a arrancar toda a gasolina desse carrinho aqui. O senhor... Vai... Acho que a gente pode começar a quebrar isso aqui, hein? Você vai passar para cá. Vai matar esse bicho. Ai! Ok. É uma mina mesmo. Enoch, fica parado aí, porque você vai matar esse cara. Nossa, e se eu for pegar nele, hein? Tá, um do pequeno, um do grande, do grande e do forte. Achou. Ixi, só dá para entrar? Uau! Dá para a gente colocar quatro coisas aqui? Huh. E se eu arrancar a gasolina? Não, mas é muita gasolina para transferir daqui para lá. Não vou ter tempo suficiente. Ok. Você ataca uma vez. Fazendo mais barulho. Você ataca outra vez. É, eu estou vendo que não vai ser muito fácil sair não. Ainda mais com esse bicho aqui, ó. Se ele ficar na frente, eu não vou conseguir atropelar. Ok, vamos... Ah, vamos arrancar mais gasolina daqui. Ih, arranca mais gasolina daqui. Ok, então... Eu acho que só de ficar do lado desse... Desse cara aqui, não tem problema. Passa para cá. Espero que o fogo não venha para você. Ok, parece que não. Você, Pepe... Ah, você só tem um movimento. Por causa que você está ferido. Vem para cá. Vamos tentar procurar alguma coisa ali. Nossa, velho. Eu tenho que tirar essa praga daqui. Eu vou ter que sair com esse carro aqui mesmo. Eu não posso passar por cima desse bicho morto. Eu tenho que quebrar pelo menos isso aqui. Então você vem para cá. Tá, se você entrar aqui... Esse carro tem gasolina? Tem um pouco de gasolina. Ah, dá para eu tirar isso aqui, ó. E colocar nesse carro. Ok, entendi. Beleza. Você arranca o resto. Esse trem vai chegar aqui, ó. E você não tem nenhuma arma. Você enche a gasolina desse. Beleza. Ah, isso vai ser sério. Porque esse bicho vai chegar perto. Esse bicho vai... Espero que ele venha para cá e não para frente. Apesar de que não tem como ele ir para frente. Tá. Tá. Você não tem arma. Aqui não tem arma. Então você, John... Vai vir... Para cá. Você vai sair para cá. Tirar esse negócio. Ok. E vai instalar aqui. E o cachorro... Poderia esperar um turno? Não. O cachorro pode entrar nesse carrinho aqui, hein. Você vai fazer o seguinte. Dá isso aqui para você. Você vai ter que quebrar isso aqui. Você... Entra aqui. E... Acaba o turno. Vou tentar. Aí, aqui eu vou matar. Você vai matar ele. Você vai dar um passo para cá. Instalar esse negócio. Ok. Agora, pelo que eu estou entendendo, a gente consegue guardar... Coisas extras no carro. Gostei. Legal. Tá. Enoch. Calma. Vamos pegar aí... Vamos pegar isso aqui para o Enoch. O Enoch vai curar o cachorro. O cachorro vai... Sai com isso aqui na boca. Espero que nenhum desses trem aqui exploda, né. Eu tenho que quebrar isso aqui de novo. Podia ter quebrado com isso, hein. Ah, que bom. Eles estão quebrando. Ok. Você vai curar. Beleza. Pega isso aqui. Dá para o Enoch. Ah, deve para fazer uma tocha. Uh, legal. É... Você vai bater nisso. Como é que está a gasolina? 16. Bom. Agora cabe mais. Você vê que está 16 e está pela metade. Eu posso arrancar mais gasolina. Tem como eu trocar vocês de lugar? Não. Pepe, vem para cá. Se brincar, eu ainda quero que você... Dá uma olhada nesse carro. Você, Enoch, vem para cá. Eu quero que você tire a gasolina desse. E você... Pode... Eu acho que você pode ficar aqui. Que aí você mata um desses dois aqui. Vem de cá. Tá. O Pepe pode até matar esse bicho aqui. Esse negócio aqui. Para liberar mais espaço. Ótimo. Nem deu... Nem deu mais monstro chegando. Que bom. Ai, ai, ai. Uai. Ah, vai pegar fogo aqui. Isso não é bom. É... Você pode pegar a gasolina aqui? Não, por quê? Será que se eu entregar isso aqui para o cachorro... Se eu colocar isso aqui aqui. Dá para você pegar? Não. Então, pega isso aqui. Tá. Você vai ter que vazar. Na verdade, eu acho que ele dá para a gente vazar agora. Você... Entra. Da partida. Você, Pepe. Pega isso aqui. Entra. E o Enoch entra também. Vamos sair antes que exploda tudo. E a gente não consiga vazar. Eu posso atropelar esse bichinho? Vamos lá. Adeus, meu amigo. Adeus. Olha, essa foi... Meio apertada, né? Apesar de que não foi tão... Fim do mundo. 15 de gasolina, mano. 9 de gasolina. E aqui só 6. Eu acho que é melhor... A gente ir para o 6. Eu estou com medo de ficar sem gasolina. Você vai para cá? 9. Para cá também vai... É, vamos direto para Westford. Porque eu estou com medo de ficar sem gasolina aqui. A gente tem espaço agora para mais itens, né? Terceiro dia, à noite. A gente vai ter que abrir esse portão ainda. Tem uma pedra flutuante ali. Que diacho é isso? Ok. O jogo está começando a ficar doidão. Tá. Cachorro vem... Guarda esse graveto aqui. Cachorro vem para cá. Tá. Você dá um passo aqui. E abre a porta. E você dá um passo para cá. E aguarda esse bicho chegar mais perto. Vocês vão procurar nisso aqui. Ah, na verdade... Vem para cá. A gente vai ver o que tem aqui. Eita. Ok. O cachorro vai matar esse bicho. A gente precisa matar esse bicho. Porque senão... Aqui. Ótimo. Eu achei que não ia aparecer ninguém. Mas tudo bem. Isso aqui. A gente vai ter que... Empurrar. Eu espero que isso aqui bata nisso. E depois tenha que andar, né? John, você vai... Matar esse bicho aqui. Vai explorar o que tem aqui. Vem para cá. Vou ficar mais perto de pegar o que tem aqui. Esse bicho vai matar aqui. E vai dar um passo. O que tem aqui na lixeira. Uma pedra. Que legal. Você mata esse bichão. Vem para cá. E você vai empurrar... Isso aqui para fora do caminho. Essa pedra flutuante. Fique registrado. Fique registrado. É bom que isso aqui não dá para a gente tirar. Agora... Tá. O escudo a gente... Já que a gente tem espaço. Vem para cá. Que aí dá para a gente pôr o escudo lá dentro. Do carro. Supostamente. Ah! Não dá. Ah, dá. Não, não dá. Ok. Vamos passar o turno. Por isso aqui a gente mata. Ó, um dos mais rápidos está aqui. Um dos mais... É, tem muita gente. Você vai ter que voltar correndo. Você mata ele. A gente precisava de gasolina, hein? Pega esse negócio. Entra no carro. Guarda isso aqui aqui. Você vem para cá. Entra no carro. Ianox. Sai correndo, meu amigo. Enquanto isso. Aqui dá para a gente ligar o carro. E passar para cá. Não tem, não. Ok. Acabou o turno, eu acho. Ok. Vem daqui. Enox. Entra. E vamos partir, né? Não tem mais nada para eu pegar, não. Pelo menos a gente passou de área, né? A gente saiu da Woodlands e agora está na terceira área aí. The Great Plains, as grandes planícies. Ah, não. Calma. A gente saiu da Great Plains. Ah, legal. Montanhas. Tem mais uma e mais outra. Não sei quais são as novidades que nos esperam aí nessas novas áreas. Eu sei que eu preciso de gasolina. É... Bluffs. Tem outro carro aqui, hein? É... Eu estou pensando em ir direto para Dayton. Vou gastar mais gasolina, mas... Teoricamente vai dar a mesma coisa, né? Que aqui eu vou estar mais longe. Eu acho que daqui para cá, por exemplo, não seria três de gasolina. Então, vou estar no lucro. Ok. Algum bicho novo? Não. Esse... Quer dizer... Esse aqui não parece aquela mina. E esse aqui parece um ultra largo. Não estou gostando disso. É... Bom, como eu não sei como é o movimento desse bicho... Vai que ele move dois, né? Vem para cá. Gasolina. Ótimo. É... Você vem daqui. Passa a gasolina. Para ele. E você abastece. E é claro, tem... Deveria ter... Ok. Gravetinho para a gente matar. Você... Vai vir para cá. Esse bicho vai mover aqui. E você vai matar ele. Legal a... O ambiente mudando, né? Tá. Um movimento. Um movimento também. Esse bicho aqui vai ser três porrados para matar. Certeza. Beleza. Ataca. E mata. Certo? Aí, o bom é que esse bicho aqui bloqueia a passagem. Você vai ter que esperar aqui. Você também. Eu não quero mover para dar a oportunidade de ataque para esse cara. Bora terminar o turno. Beleza. Vamos atacar com você. Um. Dois. E você, três. Ah. Ufa. Tá. Pelo menos, realmente, ele morre com duas porradas. Vamos ver o que tem para cá. Mais gasolina. Ótimo. Pega aqui. Vem para cá. Você vai pegar esse pote aqui. Esse aqui dá para a gente jogar em alguém. Estão chegando. Eu sei. Você. O que tem para cá? Mais gasolina. Volta. Você vem para... Esse bicho aqui pode mover... É. Eu vou precisar de pegar isso aqui, hein. Na verdade, o que eu posso fazer? Você vem para cá. Você entrega isso para ele. Você pega essa coisinha. E vem para cá. Quer dizer, no próximo turno você baixa nesse cara. Mata esse cara. E pesquisa aqui. E você... Pesquisa não. Explora ali, né. Vê se tem algum lugar ali. Você entrega isso aqui para você. E eu já peguei tudo que tinha para pegar nesse mapa. A não ser esse carro aqui. A gente vai pegar em breve. Chegou perto. Esse bicho aqui não é do pequeno. Ele é diferente. Você mata. E... O que tem aqui? É... Tem como a gente colocar isso no carro? Tem. Bom, você vai dar um passo para cá. Você entrega isso para ele. E você dá... Quer dizer... Ah... Acho que você vai ter que ficar aí. Porque aí esse bicho aqui dá um avanço. E você morde ele. Eu estou preocupado com esse bicho. Tá, mas vem para cá de qualquer forma. Você vai abastecer o carro igual um doido. Ah... Só, né. Eu acho. Bora lá. Ok. Chegou perto. Esse aqui. Ok. Não tem mais carro. Então vem para cá. Ai. Ok. Eu não... Não tinha identificado esse como um bichinho explosivo. Estou lascado. Mata aí logo. Você... Abastece o carro. Você... Entrega isso para você. E você... Vem para cá. Pep. É... Ai, ai, ai. Vem para cá. Que bom. Pelo menos o bichão lá da frente está saindo do lugar. O senhor... Na verdade, o que você vai fazer? Você vai... Entrar no carro. Você podia pegar esse magic kit, na verdade. E se curar. Curar seu amigo. Ok. Guarda o magic kit. Esse magic kit é muito bom, velho. Coloca de cá. John. Vem para cá. E entra no carro. Já dá partida. Pep. Pep fica de fora. Só por garantia. Vai ficar de cá. Na verdade, Pep. Fica daqui. Que aí os monstros... A gente atrai esses monstros para cá. E isso aqui vai ficar livre. Eu espero. É... Tá. Próximo turno. Aí. Não, meu. Ah, não. Mas dá para a gente passar do mesmo jeito aqui. Ok. Enoque. Enche de gasolina. E... Entra no carro. Você já pega um graveto. Isso aqui a gente vai reorganizar rapidinho. E o cachorro vai entrar aqui. Beleza. O senhor dá partida e vamos partir. Porque não dá para passar por esse bicho. Porque vai quebrar o carro inteiro. Vamos lá. Ai, ai. Que delícia. Um bicho que explode e se move. Ah, nós estamos bem ferrados. Cara, eu estou vendo que gasolina aqui está tenso. Eu queria pegar... Ainda bem que eu tenho aquele kit médico lá que dá para a gente usar mais de uma vez. Porque se não fosse ele, a gente, por exemplo, estaria bem lascado agora. Eu vou ter que priorizar a gasolina. Até mesmo porque se eu for pilotar... É, eu só tenho gasolina para chegar aqui. Aqui é mais de 10 de gasolina para chegar a Sepira. Tá. Então eu vou ter que priorizar a gasolina aqui. E depois eu vou ter que continuar priorizando a gasolina, eu acho. Esse carro aqui talvez a gente queira. Mas é isso, galera. Vai ficar para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado de Overland. Fiquem ligados para mais. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.